Fala pessoal, tudo bem? Thiagão, Loja do Profissional, hoje é diferente. Hoje a gente vai fazer produtos... Ah, não posso falar? Vou falar. A gente vai fazer os produtos da EasyTech hoje, que é produto top, lavar bike. E ó, tem umas bikes aqui de outro mundo. Bike de carbono, bike que custa 20, 30, 40 mil reais. Cara, não dá pra usar qualquer produto, né? Tem que usar um produto bala. Olha, ele monta aqui, todo carinho aqui. Olha lá. Cadê EasyTech? Vamos lavar bike a seco, com eco. Relação, a parte de graxa, brava mesmo, vamos lavar a seco também. Black P, que é um condicionador, fica com aquele toquezinho seco, muito bacana. E ó, coaching de bike hoje. Hoje é de outro mundo o vídeo. Consultoria técnica do Samurai Detailer aqui, ó. Nosso amigo Henrique Rato. Bom, Alemão, virar a travinha de segurança. Qual que é o produto aí? O Gris-Off. Tá lá, Gris-Off, EasyTech. Aí, nesse caso, você tá usando o puro, né? Sim. Mas até que você não tá puro muito, não, Jeanette. Agora nós vamos deixar agir. Tem um padrãozão, 5 a 10 minutos. Vai depender da incrustação e da sujidade. Vamos lá. Nossa senhora, essa parte aqui tá saindo, é o que tá saindo já da corrente. Vou usar pra outra parte aqui, ó. Olha, o legal é que a sua corrente tem o powerlink. Então daria pra gente remover a corrente, e qualquer coisa deixar mergulhada no produto. Agora, Juliano, faz 5 minutos que a gente deixou agir, certo? Certo. Do que você usava outros produtos convencionais aí, que você notou alguma diferença, mesma pegada, como que é? Não, ele se funciona bem até pelo fato de eu precisar usar água, né? Isso é um grande diferencial. Isso aí possibilita você fazer manutenção, sei lá, na sua residência, no condomínio, sem ter que ter o uso da água, até o desperdício. Tem alguns lugares que nem permitem que você use a água pra fazer esse tipo de limpeza. Dependendo do estacionamento, se for um estacionamento de um condomínio, então você não pode ter água, não pode ter nada. Eu poderia fazer a manutenção da bike, mas eu não poderia levar nenhum produto pra lavar a bike, em função de ter que utilizar a água. Desengraxante a seco. Isso aí. Então, no caso da bike, não interessa se ele pegar no quadro, se ele pegar no câmbio, se ele pegar na corrente, na relação aonde for, não tem o que dar errado, você nunca vai danificar nada. Já é uma preocupação nossa aqui na oficina. Agora, Juliano, você é do mundo da bike. Esse é um produto que é do mundo dos carros, né? O que você tá notando de diferença? E, Juliano, pode abrir o coração, mano. Vai sair no vídeo, o que você falar vai sair no vídeo, velho. O que você tá achando? Tô achando bom. Pra nós é um diferencial, não precisar usar água. E o fato dele não agredir nenhum componente do quadro, principalmente algumas partes que aí trabalham em função de carbono, isso é importante pra gente. Aquele encardinho do grosso, todinho, já saiu. E aí foi na boa, foi o blizz off, o sprayzinho, esperou agir um pouquinho, cinco minutinhos e no pincel. Minha mão já tá surra, ó. Tinha que passar uma coisa pra ver aqui que sai de sujeira, só pra ter a experiência, ó. Só vendo, ó. Só assim, ó. Perto do que tava, que a gente começou o vídeo pra agora, o primeiro teste, sem ter ainda tempo certo de... de... de ação do produto e tudo mais, eu acho que foi bom. Tem alguma contra-indicação aqui, Henrique? Nenhuma. Pode passar geral. Vou passar geral na bike dele. Pneu, quadro, banco, plástico, tudo. Plástico, metal, tudo. Agora, Juliano, falando de bike, aqui em cima tem os trocadores. Você, normalmente, na hora de lavar, você molha, hein, não? A gente molha, a única coisa que a gente não direciona é não o jato de água especificamente, né? Entendi. A gente passa essa bola e tudo mais, mas não fica, por exemplo, direcionando o jato da água pra que entre os concorrentes. Entendi. Beleza. Aí, nesse caso, você vai borrifar por cima. Sim. Por enquanto, eu vou fazer aqui o quadro, e depois eu vou finalizar a parte de guidão e banco. Legal. Então, aí, a gente já usou o Eco 1 para 20 e aí foi no quadro todo, né? Quadro, pneu, tudo. Pô, a bike nem parece que é minha mais. Tá limpinha já. E a gente nem passou o paninho. Zan, esse pelo agir, quanto tempo? Nada, praticamente. Dois, três minutinhos. Nada, nada. Só ele já. Como que tá saindo aí? Isso aí é o microfibra, né? Mas, Henrique, é só isso? Você precisa passar mais uma microfibra e não dá a água dentro. Beleza. Primeiro, tira a sujeira e depois dá a água dentro dela. Legal. Então, primeiro tirou a sujeira, aplicou, tá tirando a sujeira com essa microfibra aí laranja, que tá ficando preta, né? E depois vai usar mais uma microfibra pra deixar sequinho. Isso. Beleza. Ô, Henrique, deixa eu te falar. Existe uma lenda urbana que diz que esses lavadores a seco já tem cera, não sei o que lá. É verdade isso ou não? É verdade e faz isso. Por quê? Qualquer lavadora seco de bom tem alguma coisa pra fazer deslizar a mão. Urbaninho. Tipo um lubrificante, vamos dizer assim ali. Um componente que lubrifica um pouquinho pra... Gente, é uma coisa pra você poder deslizar pra tirar a sujeira sem ficar uma boa aqui no carro. Se você usar muito concentrado, você pode usar como uma cera leve. Você tem que estar usando ele muito concentrado, ok? Beleza. E aí não faz sentido também, né? Não, não faz sentido. Se for pra você usar, você usa uma cera, né? Não vai usar... Tem. Tem produtos melhores pra você estar fazendo o que é possível na utilização desse gelé. Legal. Dica daí. Quando você tiver a fase de lavar, ele é seco, são dois panos. O primeiro é quando você remover a sujeira e o outro de acabamento. Então assim, você tá fazendo um quadro, faz um pedacinho, faz pedaço por pedaço. Você tá fazendo esse pedaço aqui. E remover a sujeira, já vem com outro pano pra dar o acabamento. Por que a gente vai fazendo aos poucos, pedacinho por pedacinho? Ah, porque é... Quando você acabou de remover a sujeira, você ainda tem o resto de produto. Então você vê que o outro pano, você já dá o acabamento quando você ainda tem o produto. Se você remover a sujeira, deixou pra vir depois, o produto é fora, né? Legal. Então é pra aproveitar realmente a ação do produto. Isso. Aí já é o segundo paninho. É, é que aqui a gente ainda acaba pegando um pouco de sujeira do outro lado que a gente não aplicou o produto. Aqui o pano tá sujo, mas não em função desta parte do quadro, porque a gente acaba pegando a parte do outro lado lá. O outro lado que ainda não aplicou. É a mesma aqui, ó. Diferente de um carro que você consegue limitar um capô, é uma extensão maior. Aqui não, aqui é curtinho. Se você bobear, você pega a sujeira do outro lado que você não aplicou ainda o produto, né? Só aplicou nessa face de cá. Onde tem ele? Onde tem ele? Onde tem ele? É. Ó, aqui dá pra você ver, Thiago, ó. Por cima aqui, ó. Tá vendo? Nossa. É, não tem nada a ver, né? Dá pra ver bem a sujeira aí. Show. Vamos virar mais. Vamos virar o outro lado agora. Do jeito que a gente tá fazendo aqui, Julio, eu não precisava nem do tanque de lavagem mais, né? Não. Dava pra fazer no meio da loja, de repente, com uma forraçãozinha ali, só pra não, né? Sim. Não cair nada de químico no chão e tal. Mas zero água até agora. Zero. O cara que pode fazer no caso, no final, tá perdido. já resolveu. Tá. Juliano, na hora de lavar a bike, o que mais você desmonta, fora isso aí? Geralmente, a gente desmonta as duas rodas e a gente saca o pé de vela da bike, porque essa parte eu tinha onde vai para os hospedais. Legal. Beleza. Facilita bastante. Mas isso não daria, teoricamente, pra fazer em casa esse tipo de processo, né? Entendi. Aí é profissional mesmo. Aí a gente continua usando o Eco pra fazer uma lavagem do pneu. Depois já vou até dar um spoiler aqui, ó. Olha o que vai rolar aqui no pneu. Black P. Olha no oficial. Bom, agora já tinha dado spoiler, a gente vai usar o Black P. É, primeiro a gente limpou o mesmo produto Eco. Um Eco. Zerou. E agora a gente vai aplicar o Black P. Henrique, qual que é o jeito certo da gente aplicar o Black P? Você pode aplicar já mandei com essa passadinha muito pretinha de pneu, tá? Você pode estar usando um pincel, que a gente não vai fazer. Ou você pode estar usando aqui de aplicador específico de pneu. Olha, ele é cremoso, cor de rosa. Cor de rosa. Agora, apliquei com o pincel, certo eu tirar o excesso? Não. Não, Só que Henrique, eu vou confessar um negócio pra você. Eu nunca passei nada nesse pneu. Na vida. O que vai acontecer? Agora tem outra coisa. Eu detesto, eu vou falar do meu carro, eu detesto pneu brilhando. O Black P. Brilhante não. Não, ele é acetinado. Ele é acetinado. Não fica tudo bem. Então, ele não fica, ele não junta sujeira. Não junta sujeira. Juliano, você que já usava outros produtos, aí o que você está achando? Só de borra. E geralmente os produtos eles me comportavam atrás do caminho e grude e grudente. Eu também não posso comer ficar brilhante, não. Ô Juliano, sabe o que que é? Eu vou falar pra você. E aí, o Henrique pode me confirmar isso. Quando a gente trabalha com um negócio sério, a gente tem todo o cuidado, tem tudo mais. E a galera não leva muito a sério a manutenção, né? Não. Então, eu trago minha bike aqui pelo seguinte motivo. Eu sei que você é um cara super cuidadoso, super detalhista. E aí, quando a gente, lá na loja do profissional, quando a gente vai escolher os fornecedores, isso é muito legal. Eu falo isso pra galera, é o seguinte, eu já falei isso em alguns vídeos, o cara fala, ah, Thiago, você é muito presunçoso, tal. Não é não, cara. Não tem nada na loja do profissional que você compra que é ruim, cara. O cliente que entra lá, ele não pode entrar e pegar um produto, sabe, ruim, cara. Não faz sentido isso, né? A gente faz essa curadoria. Então, quando o EasyTech fechou o projeto com a gente, é fácil de você trabalhar com o EasyTech porque é um produto legal, cara. É um produto que entrega o que ele promete, entendeu? Olha só a diferença aqui da onde está aplicado pra onde ainda não está. Não sei se dá pra ver. Dá, dá pra ver bem. só uma tirada lá. O normal desse produto, Henrique, é você aplicar e ter uns 10 minutinhos pra ele... Não precisa, né? Não é deixar, gente, tá? Normalmente, como o seu pneu nunca teve nenhum tratamento, ele vai absorver praticamente todo produto. Ele é um condicionador de pneus. Beleza. Isso vai proteger a borracha. Vai ajudar a proteger a borracha. Não vai evitar de ressecar. É como se ele hidratasse a borracha. É como se hidratasse a borracha. Como não hidrata? Primeiro a gente deixou o Black P lá hidratando o pneu. Normalmente não é o processo normal porque você vai sair vai sair rodando. Beleza. Tá? Mas a gente vai aproveitar pra fazer um teste com o coaching. E aqui, ó. Tá aqui o Henrique. Vamos dar o spoiler aqui, ó. Spoiler não, que agora já é a hora. Insignia Light. O que a gente vai fazer? A gente vai... Ô Gil, vamos fazer uma... Vamos limitar um pedacinho do quadro pra gente ver a diferença? Vamos fazer uma... de limitação aqui pra comparar um pedaço com a vitrificação e sem. Beleza. Henrique, pergunta que não quer calar. Pode aplicar o coaching em cima de adesivo? Pode aplicar o coaching em cima de adesivo. O que que vai acontecer? Nada. Nada. Vai ficar bala, a mesma coisa, não muda nada, não estraga, não... Depende do adesivo, tá? O de bike, o adesivo é colocado em cima da pintura e o verniz vai por cima do adesivo. Show. Isso que eu ia te explicar, o negócio é o seguinte, adesivo tem vários tipos, tá? Se você pegar adesivo automotivo, por exemplo, você pode passar o coaching em cima do adesivo automotivo. Só que se você pegar carro envelopado, maioria, eles pegam o adesivo de marketing, que é pra você fazer fachada, essas coisas, e usa no carro, porque é muito mais barato. Nesse, se você passar coaching, pode ser que você consiga soltar a cola do adesivo. Se o adesivo for automotivo, você pode estar passando o coaching sem problema nenhum. Agora, se for adesivo aqui que você paga muito baratinho, talvez seja melhor você isolar o seu adesivo. Né? Não, na bicicleta não tem problema. As bikes mais simples, que geralmente você encontra nos mercados, elas vêm com adesivo externo. Adesivo plástico externo. As bikes um pouquinho melhores, elas já vêm com adesivo e é aplicado uma camada de verniz sobre o adesivo. Juliano, esse vídeo vai ficar com uma hora, então vamos pular uma etapinha aqui, já aplicamos aqui, já fizemos a limpeza com o IPA, fizemos a delimitação ali, agora a gente vai aplicar o coaching. Fala, Ju, cadê? O que você está na mão aí? Que é o coaching. Aí é o coaching, que é o Insignia Light. Proteção de... Até um ano. Até um ano. Vai ajudar na questão de sujeira, de proteção contra risco. É... A gente já vai aplicar? Já. É simples de aplicar pelo jeito, né? Outra coisa, tem uns caras que vão tentar usar álcool isopropílico para limpar a bike de carbono. O que acontece, Juliano? Vai danificar o quadro. Estraga tudo. Vai danchar a pintura e pode até danificar o carbono. Henrique, e essa espuminha que está acontecendo aí, normal? Não precisa de usar, você está usando a espuma, tá? A gente pode aplicar com microfibra também. Pode não aplicar todo mundo sujeirinho e não fica espuma. Não fica espuma. Beleza. Então, Henrique, traduz aqui o processo porque o Juliano, o alemão já fez um curso e tal. Aliás, fez um treinamento lá na loja do profissional, da parte de estética automotiva, polimento para iniciante. Mas explica aqui. Aplicamos com a esponjinha que já vem dentro. Isso. Beleza? Já vem com o coaching. Beleza. Fizemos a aplicação. Quanto tempo a gente espera agora? Uns dois minutinhos para a sua inicial e a gente pode remover o excesso já. Já pode remover o excesso? Espera um pouquinho. Vamos esperar mais um pouquinho. O lance do coaching. Eu não me lembro o nome agora, certo Henrique? Mas é o SIO2, é isso? Isso. Ele é baseado em? Dióxido de silício. Dióxido de silício. É o mesmo material do vidro. É o mesmo material do vidro. E é isso aí. Você vai pôr um nível de dureza. Vai proteger a pintura da bike. Vai juntar menos sujeira. Deu ali dois minutinhos. Agora a gente vai tirar o... O quê? Tirar o excesso? É isso, Henrique? É certo dizer isso ou não? Tirar o excesso. Tirar o excesso. O que tinha que ir em tonelagem atual? O produto já incorporou. Exatamente. Então esses dois minutinhos foram o suficiente para o Insignia, né? Você falou que é base de óxido de silício. Já ficar por cima da pintura aí. Isso aí. Já pode tirar aí, já? Já. Já. Vou chegar mais pertinho para a gente ver. Então vamos ver aqui. Cara, aqui é onde estava o adesivo? Não, é bem nítido. É onde estava a fita, ó. Então aqui dá para a gente ver a fita certinho. Isso, cortando a letra O. Cortando a letra O. E dá para ver a diferença já. Até aqui em cima, ó. Pode até tirar a luz, Gil. Pode tirar até a luz que eu acho que... A gente consegue enxergar melhor. Cara, é como se estivesse viva. É como se a pintura estivesse viva, né? E aqui do lado de cá, a gente já vê tudo bem opaco. E aqui você vê uma nitidez na pintura, apesar dela ser fosca. Sim. O quadro brilhante, ele vai ressaltar ainda mais. E aqui a gente fez um teste, né? Sim. É só para apresentar o produto, na verdade. O processo todo leva muito mais tempo. É muito mais detalhado do que isso. A própria lavagem da bike, a gente realiza montando alguns componentes. Para facilitar a lavagem, para ter uma performance melhor, uma limpeza. Agora, Juliano. A partir de... Hoje. Hoje é dia? Dia 12. Dia 12 de fevereiro. Já dá para fazer coaching aqui na RZ. Sim. Só para procurar a gente, a gente consegue orientar o cliente a respeito do processo. Com o Insignia Lite. Com toda a linha da EasyTech. Então toda a parte... Desde a lavagem, preparo da bike, para a aplicação do coaching. Com os produtos da EasyTech, a gente realiza aqui na RZ. E, Ju, é o seguinte. Tem cara... O cara não precisa ser esportista. Não precisa ser bike de 20 conto, de 30 conto. Só que protege qualquer tipo de quadro de bike. Pode ser uma bike urbana. Pode ser uma bike elétrica. Pode ser uma bike elétrica. Pode ser muito. E é uma bike que, pô... Uma bike elétrica é uma... Pode ser um cara que usa bike para ir para trilha, que tem muito barro. Pode ser um cara que usa bike... Uma bike speed. Onde tem muito suor, onde cai muito isotônico que esse pessoal toma para treinar. E a vitrificação vai proteger o quadro de tudo isso.